Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe, povo de Deus, aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus e pedir a Deus um milagre em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família. Hoje, hoje é quinta-feira, que bênção, que bênção, que bênção, em poder estar mais um dia entrando na presença de Deus, para orar em teu favor e pedir a bênção de Deus em favor da sua vida e em favor da sua querida e amada família. É a Bíblia que diz, tudo o que pedires a Deus crendo, o Senhor nos concederia. E é por isso que aqui estamos, todos os dias, orando em seu favor, pedindo o milagre das mãos de Deus em favor da sua vida, em favor da sua família. E eu tenho certeza que agora, neste momento, a mão de Deus já está estendida para direcionar um grande milagre para você. Desperta a sua fé, desperta o seu coração, porque tudo o que nós pedimos a Deus crendo, Deus ele prepara na mesma hora e é sobre isso que eu quero que você entenda neste momento. Nós vamos falar com Deus, agora neste momento. Nós iremos apresentar a sua vida a Deus e Deus com toda a sua misericórdia vai trazer uma resposta para você e vai trazer o milagre que você tanto almeja e é tudo o que nós pedimos a Deus, Deus ele traz na mesma hora. E eu já estou vendo pelos olhos da fé, a mão de Deus atuando em todas as áreas da sua vida. Tudo o que pedires a Deus crendo, Deus ele nos concede. Eu não sei qual é o seu pedido hoje, eu não sei qual é o pedido da senhora hoje, mas eu não sei se você percebeu aí, o tema desta campanha é faz um milagre em mim. Deus vai fazer um milagre na sua vida agora, Deus vai fazer um milagre na sua casa agora, Deus vai fazer um milagre no meio da tua família agora, que você vai presenciar a mão de Deus atuando e milagre acontecendo. Prepare a sua fé, prepare o seu coração e vamos falar com Deus através da oração. Eu gostaria de pedir para você já compartilhar, enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar. Já envia agora mesmo para todas as pessoas que você conhece, aí no seu bairro, na sua cidade, envia aí no grupo do WhatsApp, grupo do WhatsApp da família, grupo do WhatsApp da empresa, envia. Porque tem pessoas neste momento carente, precisando de um milagre nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que este milagre vai acontecer através de nós orarmos a Deus agora. Tudo que nós colocarmos nas mãos de Deus, Deus Ele é poderoso para trazer como milagre para as nossas vidas. Nós vamos falar com Deus, nós iremos pedir para Deus e Deus vai te visitar onde você estiver. Não importa o quadro que você está neste momento, depressivo, angustiado, não importa o que você está enfrentando. O que importa é que você, neste momento de oração, vai colocar a fé em prática. A Bíblia diz, se tiver fé tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para o monte, salta daqui para lá e o monte terá que obedecer. E é isso que nós vamos fazer agora, colocar a fé em prática. Nós vamos orar, iremos pedir, iremos clamar a Deus e Deus pela sua infinita misericórdia vai responder a nossa oração. Pronto, preparados, vamos falar com Deus, então prepare a sua fé porque chegou a hora de clamar a Deus nosso Pai. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na Tua presença, meu Pai, clamando com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que já estão decididos, meu Deus, a viver o milagre que nunca viveu através da oração. Meu Deus, a oração de um justo pode muito em seus efeitos e eu creio, meu Deus, que neste momento a Tuas mãos estendidas já está, Senhor. Meu Deus, Tu és o Deus que atende a oração. Tu és o Deus que traz resposta, meu Pai, para o clamor dos Teus servos, para o clamor das Tuas servas, meu Pai. Quantas vidas, meu Deus, que neste momento, meu Pai, deixou tudo, Senhor, para entrar na Tua presença, porque ela entendeu, Senhor, que é por intermédio da oração. A oração, Senhor, é falar contigo, e nós estamos falando, apresentando, meu Pai, a dor da alma desta pessoa, esta vida, meu Deus, que vive triste e angustiada, meu Pai. Debilitada, Senhor, sofrendo, meu Pai, não sabe mais o que fazer, mas agora, neste momento, meu Deus, eu já estou vendo pelos olhos da fé, a Tuas mãos, Senhor, pelejando, meu Pai, atuando, meu Pai, trazendo resposta, meu Pai, trazendo livramento, meu Pai, para a vida de cada um que clama, trazendo para a vida de cada um que invoca, meu Pai, no dia da angústia, meu Deus, ela está clamando, Senhor, ela está igual Ana, com o coração amargurado, com o coração, meu Pai, aflito, com a alma, meu Pai, desesperada, sem saber do que fazer, mas ela crê, meu Pai, que o Senhor, neste momento, vai trazer uma resposta do céu, ela sabe, meu Deus, que neste momento, o Senhor vai trazer mudança para o seu cativeiro, traz, meu Deus, agora, para a família, meu Pai, para este jovem, Senhor, para esta jovem, para este moço, para esta moça, meu Pai, que dobrou os joelhos, meu Deus, agora, está orando, Senhor, cheio de fé, meu Deus, ela não quer, Senhor, desistir, meu Pai, do que o Senhor prometeu, e é por isso que ela está pedindo, faz um milagre, meu Pai, meu Deus, é um tempo de mudança, traz mudança para esta casa, tudo vai mudar, meu Pai, através da oração, através da intercessão, através, meu Pai, do clamor, em que nós estamos apresentando ao Senhor, agora, meu Deus, o Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe, o Senhor é o Deus que visita, meu Pai, os Teus servos, meu Deus, neste momento, que estão distante da família, meu Pai, meu Deus, o Senhor é Deus, para acalmar a tempestade, meu Deus, esta pessoa, ela está aflita, meu Pai, sem entender, meu Deus, o que está acontecendo, mas agora, nesta oração, eu já posso contemplar, meu Pai, é pelos olhos da fé, o mal caindo por terra, meu Pai, e a resposta chegando, responde, meu Deus, neste dia de hoje, 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 meu Pai, quinta-feira, é o dia de viver milagres, eu oro, meu Deus, agora, pedindo, meu Pai, coloca as Tuas mãos, joga, meu Deus, o inimigo por terra, meu Deus, o inimigo que vem lutando, de dia e de noite, meu Pai, é contra a vida desta pessoa, é, joga por terra agora, meu Pai, é, e atende a nossa oração, ó, meu Deus, eu já posso contemplar, Senhor, o vento cessando, a vitória chegando, meu Pai, é, neste momento, meu Deus, que eu me coloco, Senhor, para orar a Ti, é, para aclamar, meu Pai, é, Tu és o Deus que muda, meu Deus, o cativeiro deste homem por completo, muda, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, que está enfrentando uma batalha, meu Pai, é, que está enfrentando, Senhor, é uma guerra, meu Deus, em todos os sentidos, meu Pai, é, mas eu já estou vendo, ó, neste momento, meu Deus, por intermédio da oração, ó, a muralha caindo por terra, meu Pai, é, tenhas misericórdia, Senhor, misericórdia desta pessoa, é, que passou a noite em claro, meu Pai, é, tenhas misericórdia desta pessoa, é, meu Deus, que está tão desesperada, meu Pai, é, meu Deus, ela está confiante, meu Pai, é, que o Senhor fará maravilhas acontecer, faz mesmo, meu Pai, é, neste dia chamado hoje, meu Pai, é, nada pode impedir, é, a resposta chegar, nada pode impedir, meu Pai, é, o Teu milagre acontecer, nada pode impedir, meu Pai, é, a Tuas mãos, Senhor, operar, meu Deus, agora, é, meu Deus, dentro deste lar, dentro desta casa, meu Pai, é, sobre esta vida, é, sobre esta família, meu Pai, é, esta pessoa, meu Deus, que está desempregada, meu Pai, é, que está orando juntamente comigo, ela está crendo, meu Pai, é, que grandes coisas fará o Senhor, o Senhor fará, meu Pai, é, as Tuas maravilhas acontecer, meu Deus, nada, é, e ninguém poderá impedir, meu Pai, é, é, as Tuas mãos estendidas, é, as Tuas mãos, meu Pai, é, realizando este grande milagre, é, 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 as Tuas mãos, meu Pai, é, trazendo vitória para a vida, é, deste homem, desta mulher, meu Pai, é, que suplica, meu Deus, cheio de fé, Senhor, meu Deus, ela está crendo, ô Deus de poder, toca mesmo, meu Pai, é, na vida desta pessoa, meu Deus, que está com câncer, que está entristecida, meu Pai, é, devido tantas coisas que têm acontecido, ela grita por Ti agora, meu Deus, traz o consolo para esta alma, traz o alívio para esta alma, meu Pai, é, traz o alívio, Senhor, para aqueles que estão, meu Pai, é, em grandes aflições neste momento, ô meu Deus, nada pode, Senhor, tirar esta pessoa, é, do propósito que o Senhor colocou no coração dela, é, meu Deus, eu já posso contemplar, nesta manhã de hoje, meu Pai, é, o Senhor mudando a situação de vida, é, como diz a Tua palavra, é, que o choro pode durar uma noite, é, mais a alegria virá ao amanhecer, traz alegria para o coração, ó, traz alegria para esta alma, traz alegria para esta vida, é, traz alegria, meu Pai, é, para aqueles que estão hospitalizados, ó, para aqueles que estão, meu Pai, é, desenganado pelos médicos, traz, Senhor, traz, meu Deus, agora, é, traz a paz para esta alma, traz a paz para esta vida, é, traz, meu Deus, agora, é, ao coração dos aflitos, ao coração, meu Pai, é, daqueles que estão, Senhor, em grandes batalhas neste momento, meu Deus, sendo perseguido, Senhor, meu Deus, ela não sabe mais o que fazer, ela clama por Ti, Senhor, ela invoca o Teu nome, é, porque ela sabe, meu Pai, é, meu Deus, que o Senhor, é, o Deus, que caminhou com o Teu povo no deserto, o Senhor não abandonou, ó, meu Deus, quando Moisés orou, ó, ele pôde contemplar as Tuas mãos, assim, meu Deus, vai acontecer, neste dia chamado hoje, meu Pai, é, na casa desta pessoa, é, no lar desta pessoa, meu Pai, é, que está suplicando, cheio de fé, que está clamando, cheio de fé, meu Deus, responde mesmo, Senhor, atende, meu Deus, agora, é, é, é o pedido de uma mãe, é, 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 é o pedido de um filho, que clama meu Deus agora, crendo meu Deus da tua misericórdia, que clama agora meu Pai, crendo meu Deus que o Senhor fará maravilhas acontecer, e é da noite para o dia meu Pai, que nós iremos contemplar meu Pai, as grandezas do Senhor acontecendo, responde meu Deus agora, a nossa oração, o nosso pedido meu Pai, que nós estamos apresentando ao Senhor no meio destas grandes lutas, ó Deus que responde, ó Deus que faz, ó Deus que não perde batalha, ó Deus que não perde a guerra, ó Deus que em todos os momentos, está com as suas mãos estendidas, para socorrer o aflito, para socorrer o necessitado, socorre meu Deus agora, a alma deste homem, a alma desta mulher meu Pai, que já pensou em tirar até a sua própria vida meu Pai, mas agora neste momento meu Deus, eu já estou vendo o Senhor, é pelos olhos da fé, meu Deus o Senhor quebrando, todo embaraço meu Pai, o Senhor tirando o Senhor agora, tudo aquilo meu Pai, que vinha atrapalhando, meu Deus esta família ser feliz, é uma inveja meu Pai, é um mal meu Deus que tem cercado, é uma inveja terrível meu Pai, que foi colocada no coração de uma pessoa, meu Deus o inimigo Senhor, tem tentado atrapalhar meu Pai, a vida deste homem prosperar, eu te repreendo agora, Espírito do mal sai daí, Espírito da tristeza sai daí, Espírito da solidão, ó, eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus agora, meu Deus e meu Pai, esta pessoa Senhor, que não sente mais a tua graça, que não sente mais a comunhão contigo meu Pai, ela está te buscando de coração aberto, ela está te clamando meu Pai, porque ela sabe Senhor, que é por intermédio da oração, ó, é por intermédio da intercessão, ó, é por intermédio meu Pai, do clamor que nós estamos apresentando neste momento meu Pai, que o Senhor fará maravilhas acontecer, faz meu Deus o que esta mulher precisa, ela necessita muito Senhor, é apenas de uma palavra, é apenas de um livramento meu Pai, assim como o Senhor livrou o teu povo meu Pai, livra meu Deus agora, esta vida Senhor, livra meu Deus agora, esta casa Senhor, este lar meu Pai, meu Deus esta pessoa, ela está tão necessitada de Ti Senhor, que ela está meu Pai, amargurada, angustiada Senhor, não sabe mais o que fazer, ó Deus da misericórdia, ó Deus do livramento, ó Deus da proteção, ó Deus que faz o que o homem não fez, faz mesmo Senhor, meu Deus neste momento meu Pai, na vida de cada servo, na vida de cada serva que esta clamando, meu Deus são vidas meu Pai, meu Deus que apesar das lutas, não desiste de orar, não desiste de clamar, não desiste de te buscar meu Pai, meu Deus eu já posso ver pelos olhos da fé, ainda hoje meu Pai, esta causa sendo julgada, meu Deus e o teu povo recebendo, uma resposta do Senhor, responde meu Pai, a oração desta pessoa, meu Deus que não consegue orar Senhor, está sendo tomado pelas lágrimas, é uma lágrima meu Pai de tristeza, é uma lágrima meu Deus de angústia, é uma lágrima meu Deus de solidão, é uma lágrima meu Pai, de uma alma abatida, de uma alma Senhor, que está derramando lágrimas, porque ela sabe que o Senhor é consolador, ela sabe meu Pai, que o Senhor meu Deus fará as suas maravilhas acontecer, faz mesmo meu Pai, em todas as áreas, na vida deste homem, na vida desta mulher, leva a vida meu Pai, para aqueles que não tem Senhor, leva meu Deus ao coração do aflito, leva a paz meu Pai, leva Senhor agora, meu Deus esta pessoa te clama, esta pessoa te invoca meu Pai, é de coração aberto, peleja por ele Senhor, peleja meu Deus, diante desta causa que está na justiça meu Pai, diante deste vale que ela está enfrentando meu Pai, diante desta tempestade Senhor, que ela vem enfrentando meu Deus, eu já posso contemplar o Senhor meu Pai, fazendo a diferença, faz mesmo meu Pai, meu Deus honra mesmo o Senhor, diante deste povo, eu já estou vendo o Senhor abrindo o grande mar, eu já estou vendo o Senhor, restaurando meu Pai, restaurando meu Pai, a fé, restaurando meu Deus o casamento, restaurando meu Pai, meu Deus alegria, deste coração, desta família, alegra meu Deus, alegra Senhor, oh meu Deus não deixa Senhor, não deixa meu Pai, o inimigo vencer esta batalha, não deixa meu Pai, o inimigo vencer Senhor, esta guerra meu Pai, meu Deus eu já posso contemplar, é o Senhor meu Pai, meu Deus dando uma palavra, para mudar o cativeiro desta pessoa, muda meu Deus agora, é da noite para o dia Senhor, que a resposta chegará, atende meu Deus a nossa oração, atende meu Deus a oração deste povo, atende meu Deus o clamor, daqueles que estão Senhor, dentro de um hospital neste momento, fazendo emodiales meu Pai, meu Deus ela está aguardando a data da cirurgia meu Pai, meu Deus ela vai passar por uma cirurgia Senhor, ela vai passar meu Pai, e o Senhor dará vida, o Senhor dará graça meu Pai, o Senhor colocará tuas mãos, aquilo que as mãos do médico não pôde fazer, o Senhor fará, faz meu Deus agora, meu Deus em prol de cada um que clama, em prol de cada um que pede meu Pai, em prol de cada um que invoca Senhor, o teu nome meu Deus, neste dia chamado hoje, hoje, ó Deus confirma esta benção, dentro deste lar meu Pai, confirma esta benção meu Deus, dentro da casa desta pessoa, confirma a tua benção Senhor, para aqueles que estão, neste momento meu Pai, desenganado pelos médicos, mas não foi desenganado pelo Senhor, atende meu Deus agora, esta oração que nós estamos apresentando a ti meu Pai, atende meu Deus agora, a nossa oração, ó, que nós estamos fazendo meu Pai, atende meu Deus a oração, ó, dos teus servos, das tuas servas meu Pai, que estão derramando lágrimas, lágrimas e mais lágrimas, meu Pai, é diante de ti, meu Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem, do Senhor que fez os céus e a terra, é isso meu Pai, que nos traz o conforto, de saber que o nosso socorro, não virá do governo, não virá do homem, mas virá do Senhor, então atende mesmo meu Pai, livra meu Deus agora, das pestes, das pragas, dos levantes meu Pai, livra o teu povo agora, meu Deus, da mortandade que assola o meio dia, meu Deus, é o Senhor que diz, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, eu creio meu Pai, que nada pode abater Senhor, a fé desta pessoa, nada meu Deus pode tirar, esta pessoa do propósito meu Pai, o propósito do coração desta mulher, é orar pela família, é orar meu Deus, ó Deus de poder, atende meu Deus agora, atende meu Deus neste momento, através da oração, através do clamor, através da súplica meu Pai, o Senhor faz meu Deus, o que o homem não fez, faz mesmo Senhor, em todas as áreas meu Pai, esta pessoa te clama, esta pessoa te invoca meu Pai, esta pessoa meu Deus, está clamando neste momento meu Pai, ó Deus que faz, faz as tuas maravilhas meu Pai, acontecer da noite para o dia, ó meu Deus, honra mesmo Senhor, aquele que clama, aquele que pede meu Pai, aquele que invoca meu Deus, está de coração aberto neste momento, suplicando meu Pai, pedindo meu Pai, livra do mal Senhor, livra das pestes, livra das pragas, livra meu Deus do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, porque nada meu Pai, poderá impedir Senhor, o teu milagre chegar, na casa desta pessoa, ainda hoje meu Pai, porque a tua palavra que nos diz, que o choro pode, durar apenas uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, e eu estou crendo meu Pai, que a alegria vai chegar, eu estou crendo meu Pai, que a mudança vai chegar, eu estou crendo meu Pai, que o Senhor fará, o que o homem não fez, atende meu Deus a nossa oração, atende meu Deus o nosso clamor, atende meu Deus o pedido, de cada servo, de cada serva tua Senhor, que está com o coração aberto, meu Deus é lindo Senhor, contemplar a fé deste povo meu Pai, como diz a tua palavra, que a fé sem as obras ela é morta, meu Deus e a fé vem por ouvir, e ouvir a tua palavra, meu Deus mostra Senhor, que o Senhor está meu Pai, conosco nesta batalha, mostra meu Deus que o Senhor, não abandonou o teu servo, não abandonou a tua serva, mostra meu Deus para esta pessoa, que o Senhor está no controle de tudo, mostra meu Deus que o Senhor, é o Deus que atende a nossa oração, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus que responde, responde meu Deus agora, neste momento meu Pai, tão especial que nós estamos aqui orando, meu Pai, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui Senhor, suplicando meu Deus a tua misericórdia, é a misericórdia do Senhor, é o agir do Senhor, é o operar do Senhor, meu Pai, em todas as áreas, meu Deus, nós veremos as tuas mãos, as tuas mãos atuando, as tuas mãos livrando, as tuas mãos pelejando, meu Pai, em prol de cada um Senhor, que está decidido, meu Pai, a buscar a tua face, abençoa meu Deus o dia desta mulher, abençoa o dia deste homem, meu Pai, abençoa o dia dos teus servos, das tuas servas, meu Pai, abençoa meu Deus o dia, de cada um que está orando comigo, abençoa mesmo o Senhor, e dai a tua vitória, dai o teu milagre agora, em nome de Jesus, amém? E amém Senhor Jesus, que coisa linda irmãos, que coisa tremenda, é o poder da oração, que coisa maravilhosa, que eu já estou sentindo aqui, a oração, movendo as mãos de Deus, Deus está trazendo o milagre para a sua casa, para o seu lar, foi lindo o que Deus me mostrou ele fazendo, em prol da vida de cada um, que neste momento, clamou juntamente comigo, descanse em Deus irmãos, descanse em Deus minha irmã, descanse em Deus jovens, senhores e senhoras, Deus ele fala na sua palavra, que o choro dura apenas uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer, e é isso que os meus olhos, começou a contemplar, através desta oração, o choro pode durar, apenas uma noite, mas a alegria do Senhor, virá ao amanhecer, e Deus neste momento, pela sua infinita misericórdia, ele trouxe um novo tempo para você, um novo tempo para a sua vida minha irmã, um novo tempo para a sua vida meu irmão, neste momento de oração, eu pude contemplar, as grandezas de Deus acontecendo, você que está sendo agraciado, e abençoado por Deus, por intermédio desta oração, eu te peço agora, compartilhe, envie, muitas pessoas estão necessitando, da graça de Deus, muitas pessoas estão necessitando, do mover de Deus, e Deus vai mover de uma forma tremenda, e extraordinária, através de você, compartilhar agora, então envie para o maior número de pessoas, que você pode enviar, compartilhe com o maior número de pessoas, que você possa compartilhar, e você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora mesmo, já vamos se inscrevendo aí, se inscreve agora mesmo, no canal do Youtube, porque eu senti a graça de Deus, derramando uma unção tremenda, sobre a vida de vocês, lembre-se, tudo que nós estamos pedindo para Deus, Deus Ele tem feito, na mesma hora, e Deus vai fazer, Deus vai fazer em prol da sua vida, Deus vai fazer em prol da sua casa, Deus vai fazer em prol do seu lar, Deus Ele já estendeu as mãos, Deus já começou, ei meu irmão, trazer resposta para você, descansa no Senhor, e veja o mover de Deus sobre a sua vida, um tempo novo, um tempo de cantar, um tempo de ver o agir de Deus, chegou na sua vida, e na vida da sua querida, e amada família, que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a sua vida, de agora para todos sempre, tudo que pedimos a Deus, crendo, Deus Ele traz na mesma hora, levante a sua cabeça, porque o que Deus decretou, ninguém revoga, lembre-se meu irmão, é somente pedir, é somente falar com Deus, é somente invocar a Deus, e a resposta chegará, na palma das suas mãos, e é isso que os meus olhos, já começou a contemplar, acontecendo na sua vida, prepare, somente prepare, prepare, porque o Deus que surpreende vidas, Ele vai surpreender a sua fé, e vai trazer resposta para você, um tempo novo, chegou das mãos de Deus, e Deus já está trazendo resposta, para a sua vida, que Deus te abençoe, de agora para todos sempre, espero vocês logo mais, daqui a pouquinho estaremos novamente orando com todos vocês, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se está sendo benção na sua vida, já deixe o seu amém.